Transcorridos quase seis meses desde o registro do primeiro caso de coronavírus no Alto Vale, nove dos 28 municípios do Alto Vale se mantém sem mortes ocorridas de Covid-19. O primeiro óbito registrado no Alto Vale ocorreu em 22 de abril, um homem de 49 anos. Os municípios da região que ainda não tiveram registros de óbitos foram eles, Atalanta, Aurora, Dona Ema, Embuia, Laurentino, Lontras, Vidal Ramos, Vitor Meirelles e Vít Marçum. Redrab TV, a sua TV online.